Olá, criançada! Com vocês, tio Átila e companhia aqui, diz mais! É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, para adorar o Senhor. E hoje tem a música nova que é a pastora Vivi e essa turma aqui vai ensinar para vocês a coreografia legal. Mas aproveitando, está lançado o desafio, você vai filmar fazendo a coreografia, você vai pedir seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia para filmar você, fazendo a coreografia da canção e vai mandar no grupo dos pais EBD, do WhatsApp ou então para o Instagram do tio Átila, que aí você vai ganhar o seu KitKat. Depois que a gente voltar aos curtos, todos que mandarem os vídeos ganharão o KitKat, ok? Vamos louvar o seu oitão? Vamos ensaiar o Glória a Deus e Aleluia, vamos lá? Glória a Deus! Aleluia! Mais ou menos! Glória a Deus! Aleluia! 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 Glória a Deus! Aê! Vamos louvar o Senhor! A pastora Vivi vai ensinar vocês aí a coreografia, ó. Olá, crianças! Olha a gente aqui de novo! Olha a equipe Kids, todo mundo aqui preparado, já afiado para aprender uma música nova. E vocês aí? Todo mundo preparado? Olha, presta atenção que essa é muito legal, mas ela é fácil. É só você prestar atenção que você vai aprender direitinho, viu? Então, olha só! Abre os braços e você vai fazer igual que é hoje. Vamos lá, Tio Atila! Tique, tique, taque! Tique, tique, taque! Jesus está olhando para mim! Pega aí, ó! Tique, 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 taque! Tique, tique, taque! Jesus está olhando para mim! A cada minuto, a cada segundo, Jesus está olhando para mim! A cada minuto, a cada segundo, Jesus está olhando para mim! Muito fácil, não é? Muito fácil! E quem já conseguiu pegar? Vocês pegaram? Os meninos pegaram? E as meninas conseguiram pegar? Então, vamos lá, hein? Agora o Tio Atila vai começar a dar uns comandos e a gente vai ter que fazer direitinho. Quem já aprendeu? Levanta a mão aí e fala, ei! Quem já aprendeu? Levanta o pé e fala, ei! Levanta o pé e fala, ei! Tique, tique, taque! Jesus está olhando para mim! Acelerou! Tique, tique, taque! Tique, tique, taque! Jesus está olhando para mim! A cada segundo, a cada segundo, Jesus está olhando para mim! A cada minuto, a cada segundo, Jesus está olhando para mim! Mais rápido! Tique, tique, taque! Tique, tique, taque! Jesus está olhando para mim! Tique, tique, taque! Tique, tique, taque! Jesus está olhando para mim! A cada minuto, a cada segundo, Jesus está olhando para mim! A cada minuto, a cada segundo, Jesus está olhando pra mim Tiqui tiqui taqui, tiqui tiqui taqui, Jesus está olhando pra mim Quero ver, só as meninas! Tiqui tiqui taqui, tiqui tiqui taqui, Jesus está olhando pra mim A cada minuto, a cada minuto, a cada segundo, Jesus está olhando pra mim A cada minuto, a cada segundo Jesus está olhando pra mim Todo mundo! Tique, tique, tac, tique, tique, tac, Jesus está olhando pra mim Tique, tique, tac, tique, tique, tac, Jesus está olhando pra mim A cada minuto, a cada segundo Jesus está olhando pra mim A cada minuto, a cada segundo Jesus está olhando pra mim Glória a Deus! Aleluia Glória a Deus Isso aí, valeu Tchau, tchau, criançada Olá, crianças Tudo bem com vocês? Nós estamos de novo juntos Eu aqui, você aí na sua casa Que gostoso, que lindo Nós vamos continuar Nossos vídeos sobre a armadura de Deus Aprendendo um pouquinho sobre Ele E hoje, pra gente se lembrar um pouquinho Do que nós estamos vendo O Ulisses vestiu a armadura Ele veio aqui e vestiu E eu quero que vocês vejam esse soldado Pra você se lembrar Vamos lá ver ele Você gostou? Foi legal, né? Ficou bonito, né? Deu vontade de você vestir? Mas você pode vestir Porque essa é a armadura que Deus fez para nós Sabia que você é um soldado de Jesus? É A palavra do Senhor diz que Deus, né? Ele que é o nosso general E ele fez uma armadura pra nós Pra quê, tia Bete? Ele fez uma armadura, como dizem em Efésios capítulo 6 Versículo 13 Tomai toda armadura de Deus Para que possais resistir no dia mau E havendo feito tudo Ficar firme Nossa, que legal Nós aprendemos que essa armadura Não é nossa Por isso que a gente não vê, não é? Mas é a armadura de Deus E vocês viram? Ele falou do cinturão da verdade Que a gente já viu sobre cinturão Ele fala do escudo da fé Ele fala da espada do espírito Ele fala do capacete da salvação E ele fala da sandália Mas ele também fala da peça que nós vamos falar hoje Que é a coraça da justiça A coraça da justiça Que palavra difícil essa Coraça? O que é a coraça? Fala aí pra mim O que é a coraça? A coraça é uma proteção Que o soldado usava pra quê? Pra proteger toda essa parte daqui Sabe? Porque aí se viesse uma flecha Ele tava protegido A flecha abrinha E o que acontecia? Nada com o soldado Ele tava protegido Então Deus Ele vai dizer Na carta que o apóstolo Paulo escreveu Vai dizer para nós Olha você que é um soldado de Jesus Você precisa vestir a coraça A coraça da justiça Tia, que palavra difícil é essa? É verdade Pra mim também é muito difícil Mas aí eu fui pesquisar o que é justiça Justiça É fazer tudo aquilo que é correto Tudo que é bom Tudo que é honesto E tudo que agrada a Deus É, porque às vezes a gente acha Que tá fazendo uma coisa que é bom Mas não tá agradando a Deus Então a coraça da justiça É você Quando tem uma oportunidade De fazer uma coisa Que não tá certa Você se perguntar E avaliar Isso agrada a Deus? Se isso agrada a Deus Você faz Se você sabe que isso não agrada a Deus Você põe assim a coraça da justiça E você diz Não, eu não posso fazer isso Eu vou deixar a chassuz triste E eu vou deixar meu coração sujo Isso mesmo Então, por exemplo Vamos dar um exemplo A mamãe diz Guarda seu celular Já acabou seu tempo Aí você vai pro banheiro Escondidinho Leva o celular E aí você entra no banheiro Com o celular E você diz Tá certo isso? Eu estou fazendo uma coisa certa? Ah, não Isso não está certo Isso é desubediência Não vou fazer Você colocou a coraça da justiça Isso mesmo Mas eu vou dar outro exemplo Olha o que a tia Betiana trouxe O que é isso aqui? É mesmo Uma escova de dente gigante Olha, ela deu trabalho Pra você Ficou bonita, né? Parece uma escova de dente Isso mesmo A escova de dente serve pra quê? Pra lavar os pés? Não Pra lavar a barriga? Não Ela serve pra lavar os dentes Isso mesmo Então, nos escovamos os dentes Todos os dias? Todos os dias Você escova os dentes de manhã Porque você acorda com um cheirinho ruim Acorda Aí quando alguém vai falar Que cheirinho horrível Por que aconteceu isso? Não escovou os dentes É Aí quando a gente vai comer A tia que tem aparelho Tem que escovar o dente o tempo todo Porque as coisinhas ficam aqui no aparelho da tia Então A escova de dente Ela protege o quê? Os nossos dentes Porque a gente vai lavar Vai escovar Vai arrancar toda essa comidinha Que se a gente não escova Vira bichinho É E quando dá bichinho Num dente A gente tem que ir no dentista Por quê? Porque dói Dói muito o dente Além de fazer o mau cheiro na boca Além de ficar os dentes Não estão branquinhos Estão amarelos Você já viu o dente amarelo? É Não está o dente escovado, não é? Pois é Escovar os dentes A gente escova todo dia Assim é o coração, criança Todos os dias Assim como a gente escova os dentes A gente coloca a coraça da justiça Todos os dias A gente avalia Se aquilo que a gente está fazendo É certo Se agrada a Deus Se não vai deixar meu coração sujo Se meu coração não vai ficar Tudo manchado de pecado Isso mesmo A coraça da justiça nos protege E também, sabe o quê? Nos protege de sofrer Porque quando a gente faz muita coisa errada O Espírito Santo não fica perto da gente Aí a gente vem com amargura O que é amargura? É muita tristeza aqui dentro Aí a gente fica mal-humorado E não sabe por quê Aí acorda já com raiva Pecado aqui dentro Por quê? Porque quando foi a hora de dizer não Não posso fazer isso Porque não agrada a Deus Você disse sim E aí o seu coração ficou sujinho Aí o seu coração ficou manchado pelo pecado Mas a palavra de Deus nos diz Que se nós pedimos perdão para papai do seu Se nós clamamos que ele nos perdoe Por tudo que nós fizemos de errado Ele nos perdoa E isso é muito gostoso Poder todos os dias começar o nosso dia Com o cinturão da verdade Que a gente já aprendeu Começar o nosso dia Vestindo a coraça da justiça E chamando para Jesus Que a nossa justiça Nos ajudar a andar direitinho Agradando a Deus Vamos orar? Eu gostaria que agora você ficasse em pé Vamos nos esticar um pouco Você já ficou sentado demais Fique agora em pé Vamos clamar Que o Senhor nos ajude A usar a coraça da justiça Proteger o nosso coração Daquelas coisas que fazemos Ou podemos fazer que desagrada a Deus E vamos clamar que ele Se nós não usamos E nosso coração está sujinho Que ele nos perdoe Amém? Eu queria que você agora Levantasse suas mãos, sabe? Eu não queria que você ficasse assim Brincando, né? Não, agora Agora levanta suas mãos assim E comece a falar com Jesus Porque ele está do lado seu O Espírito Santo está com você E olha Ele vai lembrar você De todas as coisas que você fez E que não agradou ele E a partir de hoje Porque você aprendeu e entendeu Ele vai te lembrar Quando você for fazer uma coisa Que não agradar ele Ele vai te dizer Coloca a coraça da justiça E não faz E aí você vai poder obedecer Tá bom? Feche seus solinhos E ora comigo Querido Deus Papai do céu Eu te peço Que o Senhor Me ajude A usar toda a armadura Que o Senhor deixou para mim Porque eu sou um guerreiro de Jesus Eu sou o teu soldado E eu quero Eu quero fazer o que é certo Eu quero usar o cinturão da verdade Falando todo dia a verdade Tendo Jesus no meu coração Porque ele é a verdade E eu quero também aprender A usar a coraça da justiça Proteger o meu coração Porque eu já entreguei ele para o Senhor E eu quero pedir Que me ensine Espírito Santo A obedecer Em nome de Jesus Amém Amém, criança Que Deus abençoe vocês Logo, logo Vamos vir com mais parte da armadura Para a gente ir aprendendo Sim Como agradar o coração de Deus Em nome de Jesus Que Deus abençoe Que Deus guarde E que você continue Fazendo os desenhos Lá no nosso grupo Faz o desenho Das historinhas Da palavra de Deus Que você aprendeu Decora o versículo Tá bom? Porque Deus está olhando Para você e se agradando E nós também Um beijo Amamos vocês Tchau Olá, crianças Olha a gente aqui de novo Eu quero saber uma coisa Como é que anda O desafio dos talentos? Você está decorando versículos? Pois é Não pode perder essa chance Você precisa decorar O versículo da semana Né, Tia Bete? Isso mesmo E olha Lembrando que é 25 talentos Para quem decora Os maiores Tem um versículo Maior E os menores São menor Vocês precisam Postar no grupo dos pais Nós estamos fazendo os registros Todas as segundas-feiras Nós postamos O versículo da semana E você tem até domingo Para decorar Não esquece Na feira de talento Quem tem mais talento Mais pode comprar Olha aqui o presente Bora lá Bora lá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto